Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, Grobs Review Unboxing Hoje eu vou fazer pra vocês o unboxing da lixeira anti-odor, tá? Da marca Tomitip, tá bom? Que a gente comprou aqui pra nossa filha Então essa daqui é a caixa, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho das informações aqui Ela tem um sistema que ela gira Ela embala cada fralda Ela deixa ali um pacotinho, vai virando tipo uma tripa assim de fralda E ela tem um sistema que ela gira a sacola, o saco, né? Então ela evita qualquer tipo de odor Tá bom? Tô mostrando aqui a caixa Beleza? Vamos ver aqui então Fazer um unboxing aqui pra vocês Aqui mostra qual tipo de refil você tem que comprar Beleza? Vamos lá Essa daqui é a caixa, né? Ela vem aqui embalada Tira ela da caixa aqui Tira com uma mão Então eu vou gravar com uma mão hoje, vamos ver como é que vai Então na caixa não tem mais nada aqui Ela vem só Aqui A tampa Ó Né? Tem aqui a marca, ó Tomitip Acho que é assim que fala Então Aqui Aqui vem um manualzinho Né? Mostrando um pouco como que funciona Tá? Eu vou fazer um vídeo separado depois É do funcionamento dela, tá? Esse daqui é o manual Mostrando aqui Né? Todas as As etapas Como que faz, né? A desmontagem Gira aqui 360 Aí você tira Tá? Eu vou fazer um vídeo bem completão dela Pra mostrar pra todo mundo aí Então esse daqui daí é o O reservatório, né? O compartimento em si E aqui é a tampa Então acho que daí a tampa coloca Ela tem esses clipes aqui na lateral, né? A gente coloca ela aqui Desse lado Desse aqui também Fez um clique Aí tá instalado aqui Vou abrir pra ver E daí aqui é o refil, ó Tá vendo? Também o refil Essa parte aqui que vira que eu falei Então Esse daqui é o vídeo só do unboxing Tá? Pessoal Então esse daqui é a Lixeira anti-odor Da marca Tomitip Ok? Então Quem gostou aí Dá o like aí no canal Quem não for inscrito Se inscreve, tá? E fica ligado aí pro próximo vídeo Que vai ser o review E o funcionamento da Da lixeira Beleza? Obrigado, pessoal Tchau! Tchau! Tchau!